Seja bem-vindo ao canal Neurofuncional, eu sou o Rogério Souza e hoje nós vamos apresentar uma breve revisão sobre o plexo brachial, uma neuroanatomia mesmo, falar um pouco sobre a estrutura, o nervo, nervação muscular e cutânea. Então o plexo brachial é composto pelas raízes C5, C6, C7, C8 e T1. Pode ter uma contribuição de C4 quando o plexo é pré-fixado. Então das raízes de C5 nós temos o nervo escapular dorsal, que é responsável por o nervo alrombóide maior, menor o elevador da escápula. Ainda das raízes de C5, C6 e C7 nós temos o torácico longo, que nerva o músculo serrátil anterior. Então das raízes, a raiz de C5 e C6, elas se unem para formar o tronco superior, enquanto que a raiz de C7 sozinha forma o tronco médio e a raiz de C8 e T1 vai formar o tronco inferior. Do tronco superior nós temos dois nervos que saem daí, que é o nervo subcláveo, que vai enervar o músculo subcláveo e também o nervo subescapular, que ele é responsável por enervar os músculos supra e infraespinhal. Então dos troncos só são esses dois aqui. Então as porções anteriores, a divisão anterior do tronco superior e do tronco médio vai formar então o fascículo lateral, enquanto que as três raízes posteriores ou divisões posteriores vão formar o fascículo posterior e a divisão anterior do tronco inferior vai formar então o fascículo medial. Lateral, posterior e medial se deve à passagem aqui da artéria subclávea. Então por isso que é denominado lateral, posterior e medial a ela. Tudo bem? Então do fascículo lateral nós temos o nervo peitoral lateral. O nervo peitoral lateral ele é responsável pela enervação do peitoral maior, né? Então assim na sua porção clavicular, então na porção superior aí do músculo peitoral maior é enervado pelo peitoral lateral. Temos também, saindo aqui do fascículo, o nervo músculo cutâneo. O nervo músculo cutâneo ele é responsável pela enervação aí do bíceps braquial, do braquial na sua porção medial e também do córaco braquial. E por último também nós podemos falar aqui do nervo mediano. O nervo mediano ele é formado pela união do fascículo lateral e medial. Então ele recebe contribuição aqui do fascículo lateral e do fascículo medial também. Então o nervo mediano ele possui uma vasta enervação muscular. Ele enerva aí o pronador redondo, pronador quadrado, flexor radial do carbo, palmar longo, flexor superficial dos dedos, o flexor profundo do segundo e terceiro dedo, flexor longo do polegar, o oponente do polegar, abdutor curto do polegar, flexor curto do polegar na sua cabeça lateral e também o primeiro e o segundo lumbrical. Então essas são as enervações aí do nervo mediano. Lembrando então se ele recebe contribuição do fascículo lateral e do fascículo medial, ele tem aí uma composição de raízes de C6, C7, C8 e T1. Então essa musculatura que ele enerva vai desde C6 até T1, ok? Então já vamos continuar aqui no fascículo medial. No fascículo medial nós temos aqui do lado saindo o nervo cutâneo medial do antebraço e o cutâneo medial do braço. Então são nervos sensitivos. Aí nós temos também o nervo unar, um nervo muito importante aí que ele é responsável pela enervação do flexor unar do carpo, flexor profundo do quarto e quinto dedo, o abdutor do dedo mínimo, o oponente do dedo mínimo, flexor do dedo mínimo, os interossos, tanto os dorsais quanto os palmares, o quarto e o terceiro lumbrical, o adutor do polegar, o flexor curto do polegar e também o palmar curto. Lembrando que toda essa musculatura que a gente conversou aí, oriunda do nervo unar, ele tem a sua segmentação C8 e T1. Se você lembrar aqui que o fascículo medial ele sai aí só de C8 e T1, então essas musculaturas todas são de C8 e T1. E também outro nervo aí importante que nós temos aqui seria o nervo peitoral medial, né? Então o peitoral lateral ele sai aí do fascículo lateral, o peitoral medial ele sai do fascículo medial. O peitoral medial ele é responsável por enervar tanto o peitoral maior, já na sua porção external, ou seja, sua porção mais inferior, e também o peitoral menor. E para terminar então, o fascículo posterior, o fascículo posterior ele vai derivar deles os seguintes nervos, o nervo radial, que é o maior nervo aí do plexo braquial, ele vai enervar o tríceps, o ancônio, o bráquio radial, o extensor radial longo e curto do carpo, o extensor lunar do carpo, o supinador, extensor dos dedos e do indicador e do dedo mínimo, abdutor longo do polegar, extensor longo do polegar, extensor curto do polegar, ou seja, todos os extensores aí associando o bráquio radial, o supinador, o abdutor longo também. Então são os músculos enervados aí pelo nervo radial. Nós temos também o nervo axilar, que sai aqui do fascículo posterior. O nervo axilar ele é responsável por enervar o deltoide e o redondo menor. A segmentação desses dois músculos são C5 e C6. Então o nervo axilar ele tem uma segmentação de C5 e C6. Também aqui saindo do nervo do fascículo posterior nós temos o nervo tóraco dorsal. O nervo tóraco dorsal ele é muito importante, que ele vai enervar aí o grande dorsal. Ele tem a sua segmentação de C6, C7 e C8. Então aqui é o tóraco dorsal que vai enervar o grande dorsal. E aqui nós temos os subescapulares, né? O superior e inferior. O subescapular superior ele é responsável aí pela enervação do músculo subescapular na sua porção superior. Enquanto que o subescapular inferior também enerva já a porção inferior do subescapular. E o redondo maior também. Então aí pra finalizar também é importante falar do território de enervação. Então aqui nós podemos ver que nessa zona lateral aqui já do ombro, quem enerva é o nervo axilar. Toda região aí posterior de braço e antebraço associado com a região dorsal da mão aí na porção tenar é enervado pelo nervo radial. Aqui nós podemos ver então o nervo cutâneo lateral do antebraço, aqui no 3. E já na mão nós podemos ver aqui na região anterior, né? Na superfície palmar, quem enerva é o nervo mediano. Lembrando que o nervo mediano ele enerva então a superfície palmar do polegar, do segundo, terceiro e uma partezinha aí do quarto. E também na região dorsal aí da última falange, né? Também enervado pelo mediano. Já o lunar ele enerva tanto a região palmar e dorsal, já da porção hipotenar, né? Então aqui do quarto e quinto dedo. E além também que aqui nós podemos ver aqui em cima o nervo supraescapular que ele enerva essa região mesmo supraescapular, né? Tanto anterior quanto posterior. Só pra relembrar também que território de enervação ele é diferente de dermato, né? Território de enervação cutânea é o que é oriundo aí dos nervos. Enquanto que o dermátomo ele é a área, o território cutâneo que corresponde a uma raiz nervosa. Então nós podemos ver aqui, ó, a raiz de C2, ele enerva essa porção. C3, C4, C5, C6 aqui, C7, C8 e T1, né? Ele tem um pouquinho de variação de uma imagem pra outra, né? Mas basicamente os dermátomos, eles vão corresponder à raiz. Enquanto que aquele território que a gente viu posteriormente corresponde ao nervo, né? Então ocorre aí uma superposição. Então por hoje era isso, né? Só passar que as imagens utilizadas foram retiradas do livro do Netter, né? E o nível de anatomia através de ensaios clínicos. E obrigado. Se você não se inscreveu no canal, ainda se inscreva, né? Curte aí o vídeo, comenta, dá suas sugestões aí que a gente o mais breve possível vai estar postando. Fiquem com Deus. Até a próxima.